Eu subo a essa tribuna para falar novamente sobre democracia. Você sabe, senador Jorge Viana, tem vários autores que começam a falar da incompatibilidade entre aplicação de políticas neoliberais e democracia. Um certo momento da história do capitalismo em que a democracia entra em choque com os objetivos prioritários dessas políticas. Tem uma escritora canadense chamada Naomi Klein, que escreve sobre esse momento atual, ela escreveu um livro chamado Doutrina de Choque, inclusive tem um documentário que está no YouTube de uma hora e dezoito minutos também com esse nome, Doutrina de Choque, onde ela faz primeiro a ligação com o que houve no Chile do Ipnexê. E ela chama a atenção que aquele receituário neoliberal, aplicado pelos economistas da Universidade de Chicago, discípulos de Milton Friedman, acontecia no momento de uma ditadura sanguinária. O ex-ministro de Salvador Allende, Orlando Letelier, que foi assassinado, uma bomba explodiu o seu carro nos Estados Unidos, três semanas antes de morrer, fazia essa denúncia dessa aliança dos Chicago Boys com a ditadura sanguinária de Pinochet. E ela cita uma frase de Milton Friedman acerca daquele momento que ela traz para os dias atuais, em que Milton Friedman diz o seguinte, é preciso você aproveitar uma crise para impor de forma rápida e súbita todo um outro programa. Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil. A gente já vem denunciando o ataque à democracia naquele golpe contra a presidenta Dilma Rousseff. Um golpe em que alegavam pedaladas fiscais. Nós conseguimos provar ali que não houve crime de responsabilidade por parte da presidência da República. Mas eles estavam decididos em mudar o governo, porque queriam mudar a política. Queriam impor um programa de entrega do nosso patrimônio público nacional, de retirada de direitos de trabalhadores, de redução de salários. E isso foi feito. A gente está vendo o que está acontecendo no país agora. Estão entregando pré-sal, querem vender eletrobras, venda de terras a estrangeiros. A reforma trabalhista, que tem um objetivo único, que é reduzir salário para tirar as empresas da crise, aumentando suas margens de lucro em cima do povo trabalhador. Então, nós tivemos aquele processo ali do impeachment da presidenta Dilma. E continuamos enfrentando um debate sobre restrição democrática. Porque o golpe deu errado. O golpe está desmoralizado. As suas principais figuras, Aécio, Eduardo Cunha, Temer, estão desmoralizadas. A situação da economia é muito ruim. Só nos últimos 12 meses, houve um acréscimo de desemprego de 2,5 milhões de pessoas. E agora eles querem o quê? Impedir a posse, impedir a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva. A perseguição a Lula faz parte desse contexto. Nós aqui também temos denunciado medidas de exceção, um Estado de exceção que convive com o Estado Democrático de Direito. Quantos abusos por parte do Poder Judiciário? Aqui, Rui Barbosa, é dele a frase que a pior ditadura é a ditadura do Judiciário, porque contra ela você não tem a quem recorrer a um agigantamento das atribuições do Poder Judiciário. Agora, nessas últimas semanas, a gente viu de tudo. Impedindo peça de teatro em Jundiaí, decisão judicial, decisão judicial mandando retirar quadros de exposição em Mato Grosso, decisão judicial cancelou a parada gay na Ilha do Mel do Paraná, decisão judicial até sobre a eleição do Vasco da Gama, em tudo há decisão judiciais, extrapolando, na minha opinião, as suas competências. Fizemos aqui um debate intenso nesse ano e no ano passado sobre isso. Falo tudo isso porque muito nos preocupou a intervenção do general do Exército Antônio Hamilton Mourão, secretário de Economia e Finanças das Forças Armadas, que na última sexta-feira disse, senador Jorge Viana, que companheiros do alto comando do Exército entendem que uma intervenção militar poderá ser adotada se o Judiciário não solucionar o problema político. Mourão asseverou que poderá chegar o momento em que os militares terão que impor isso, ação militar, e que essa imposição não será fácil. Segundo eles, seus companheiros do alto comando do Exército avaliam que ainda não é o momento para a ação, mas ela poderá ocorrer após aproximações sucessivas. Continua o general Mourão. O general afirmou ainda, então se tiver que haver, haverá, no caso, ação militar. Mas hoje nós consideramos que as aproximações sucessivas terão que ser feitas. Ainda segundo o general, o Exército teria planejamentos muito bem feitos sobre o assunto, mas não detalhou. Ora, estamos tratando aqui de um fato gravíssimo, uma clara violação não apenas aos regulamentos militares, mas, sobretudo, a Constituição do Brasil e de uma série explícita ameaça a nossa combalida democracia. Eu concedo a parte à senadora Anameli. Eu queria cumprimentá-lo por trazer o tema à debate no plenário do Senado nesta tarde, senador Lindberg. Porque, casualmente, Vossa Excelência e eu estávamos presentes quando o general comandante do Exército, o general Eduardo Vilas Boas Correia, com todas as letras, mais de uma vez repetiu que fora da Constituição não há atalho e que o papel das Forças Armadas é pela legalidade, pela estabilidade e pela legitimidade. Ora, isso é suficiente, no meu entendimento, que o chefe maior, e ele é comandante, senão seria o general Mourão o comandante, mas não é ele, quem manda e fala pelo Exército, a única voz a falar pelo Exército é a voz do comandante. E a disciplina militar de caserna, ela pressupõe isso, a disciplina. Eu fico com a palavra do general Vilas Boas, absolutamente assertiva, que repetiu tudo aquilo que na nossa audiência pública, na Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, ele reafirmou exatamente o compromisso das Forças Armadas, não apenas do Exército, mas também de Marinha e Aeronáutica, com os princípios, os preceitos constitucionais. E eu confio realmente nessa palavra, porque conheço pessoalmente o general Vilas Boas, que é uma das cabeças mais brilhantes do nosso país e que faz, digamos, na área civil, seria bom que nós tivéssemos uma pessoa tão preparada quanto ele. Então, não desconheço e também eu gostaria de apenas limitar que não é esta a posição das Forças Armadas brasileiras. Obrigada e parabéns pelo seu pronunciamento. Eu queria só, eu acho que é importante o posicionamento da senadora Ana Mélia, e eu também vi atento, eu também vi atento a manifestação, vi também atento a manifestação do general Vilas Boas, a quem todos sabem, eu tenho uma relação de convivência, de amizade, de admiração e muito respeito. Achei muito oportuno. Mas eu acho que foi muito grave a manifestação de um general, quatro estrelas, que já tinha tido um precedente de indisciplina, porque qual é o exemplo que vemos? Um general quatro estrelas tem já a responsabilidade por si só de ser um devoto da Constituição. Tem que ter lealdade com a Constituição. E acho que o general, independente, eu não estou fazendo juízo do contexto em que ele falou, mas uma voz de um general quatro estrelas, não sendo leal à Constituição, como não foi a manifestação dele, eu acho que requer uma manifestação mais dura e mais firme, mais clara do próprio comando do nosso país, o comando das Forças Armadas e do Exército. Acho muito oportuna a manifestação, foi no fim de semana, o general Vilas Boas, eu cumprimento por isso, sabemos que ele é um brasileiro obediente à Constituição e é ele que nos respalda a fazer falas nesse sentido de ter tranquilidade. Agora, em tempos de Bolsonaro, em tempos de Bolsonaro, onde a insensatez, o ódio, a intolerância está presente, nós não podemos ter um general quatro estrelas falando numa palestra. E aí eu acho que ele mesmo poderia ser mais explícito de dizer se foi uma questão contextual, de contexto, mas, na minha opinião, eu acho que foi algo muito grave, teve uma repercussão muito grande na sociedade e o Brasil já está vivendo problemas demais para ainda ter que conviver com situações como essa que nos fazem ficar preocupados. Peraí, senhor, desculpa ter... Não, eu agradeço muito, senador Jorge Veno, eu passo para o senador Capirib, depois para o senador Medeiros e retomo a fala depois. Muito obrigado, senador Capirib. Senador, eu considero que há um descontentamento generalizado na sociedade brasileira, uma descrença, uma desesperança. E no serviço público também, esse descontentamento é enorme com os cortes orçamentários que reduzem, não é, as possibilidades, sucateiam, não é, as estruturas e os equipamentos de todas as organizações do Estado brasileiro. E seria normal que dentro do Exército também ocorresse esse descontentamento, essa insatisfação pela redução dos seus orçamentos. Mas nem de longe permitiria que um general quatro estrelas desse uma declaração, uma manifestação, na verdade, uma ameaça de intervenção contrariando a Constituição brasileira. Considero que é normal a insatisfação, mas isso não pode atingir a Constituição, o respeito às leis e mais. Providências têm que ser tomadas, do alto comando do Exército, da Presidência da República. Agora, alerto também essa Casa, o Parlamento Brasileiro. O Parlamento Brasileiro está de costas para a sociedade, não atende as expectativas e o grito da sociedade. A gente precisa se voltar para ouvir o povo, ouvir e corresponder aquilo que o povo quer. Nós aqui não avançamos em quase absolutamente nada o que a sociedade pretende. A reforma política não anda, o que se faz aqui são reformas que só fazem aumentar a insatisfação popular, só fazem ampliar a desesperança e o Senado e a Câmara precisam se alertar. Essa insatisfação é grande na sociedade brasileira. Inadmissível que parta de um general de quatro estrelas. É impensável uma situação como essa. Uma declaração gravíssima que cabe providências enérgicas por parte do alto comando do Exército. Obrigado. Muito obrigado, senador Capiberib. E passo para o senador Medeiros e depois retomo. Muito obrigado, senador Lindberg. Eu vou na linha do senador Jorge Vianni e da senadora Anamélia sobre o alto nível de temperança do general Vilas Boas, que teve aqui, domínio próprio, mostrou como entende de país, da vida do país, de geopolítica. E eu entendo que ele saberá resolver esse inconveniente, que eu lhe digo que, com certeza, está incomodando muito o Exército brasileiro, porque nós, até agora, vimos uma força centrada e muito na, vou usar uma linguagem coloquial, muito na dela, o Exército está muito na dele. E eu achei assim, eu senti, sinceramente, senti constrangido de ver um general de alta patente ser infeliz daquela forma. Eu vou dizer infelicidade, porque não coaduna. Nós temos aqui nossas lutas políticas, o Brasil passa por suas crimes, mas não está nem de longe de nós termos pensar em ruptura, porque nós estamos resolvendo nossos problemas. Nós temos a capacidade, nossas instituições têm a capacidade de resolver os nossos problemas. Então, sinto que ele foi um ponto fora da curva e eu não tenho dúvida que o general Vilas Boas vai chamá-lo às falas, porque, com todo respeito pelo general Quatro Estrela, mas ele não esteve à altura do seu estrelato nesse momento infeliz daquela fala. Eu agradeço os apartes da senadora Ana Amélia, do senador Jorge Viana, do senador Caperipe, do senador Medeiros. Eu quero dizer, senadora Ana Amélia, que eu compartilho da mesma visão que a senhora tem em relação ao comandante do exército, general Vilas Boas, que teve na Comissão de Relações Exteriores, V. Exª tem razão, fazendo uma fala muitíssimo importante, falando do respeito à democracia que as Forças Armadas têm, que o Exército Brasileiro tem. Agora, esse fato é um fato grave. Essa declaração do general Mourão é uma declaração grave. E eu quero aqui chamar a atenção da omissão por parte do governo, do ministro da Defesa. E esse fato tem que ter repercussões, porque isso é quebra de hierarquia também. Então, é importante, na minha avaliação, um posicionamento do ministro da Defesa em relação a essa atitude. Isso é ato passível de punição. Isso faz parte de um momento como esse, porque isso parece uma ameaça ao mundo democrático. Eu conversava com um amigo historiador que dizia o seguinte, Se não houver algum tipo de atitude contra essa ação do general Mourão, nós colocamos mais um elemento de instabilidade. Repõe a clássica questão militar, novamente, com alternativas e saída da crise. Algo que estava completamente superado. Então, nós não vamos ficar só nos discursos. Nós estamos aqui prontos, já com o pedido de convocação do ministro da Defesa, já protocolamos da Comissão de Relações Exteriores e queremos, quinta-feira, votar esse pedido de convocação do ministro Raul Jurgman. E peço ao governo que se posicione, como peço também a outros partidos do campo governista, PSDB e outros, que têm uma história nesse país e em vários momentos, para se posicionar num momento como esse. Nós estamos fazendo isso por respeito à democracia. Volto a dizer, e o senador Capiberibe aqui fala do desgaste das instituições, senador Capiberibe. Você sabe que tem uma pesquisa que é feita em toda a América Latina, que chama Latino Barômetro, que desde 1995 afere a credibilidade das democracias na América Latina. De fato, agora em 2016, apenas 32% das pessoas no Brasil, o Brasil está na pior colocação, acham que a democracia é o regime preferível. Era 54% em 2015. É claro que todo esse processo que eu falei, de fragilização democrática, que para mim foi reforçado com o impeachment da presidenta Dilma, sem provas, com tudo aquilo, esse ambiente de uma certa anarquia institucional, uma confusão institucional violentíssima, tudo isso aumenta, mas é duro saber. 68% da população brasileira prefere sair das autoritárias. Felizmente, a gente tem que encarar isso de frente. Por isso, eu acho que tem que ter uma medida muito dura. E eu cobro aqui do governo, de outras forças políticas, um posicionamento sobre esse caso envolvendo a declaração do general Mourão. Sr. Presidente, eu queria aqui também falar sobre violência, sobre o problema da segurança pública, sobre o que está acontecendo no Rio de Janeiro. Domingo foi mais um dia de conflitos. Nesse caso, teve ali na Rocinha uma guerra entre facções, senador Capiberib. Mas eu vejo o Rio de Janeiro completamente à deriva. As pessoas não têm a quem recorrer. Uma missão completa do Estado, do governo federal, de todos. E você veja o seguinte, em julho desse ano, o governo federal fez um estardalhaço dizendo o seguinte, vamos levar o Exército para o Rio de Janeiro, o Exército, que eu já vi tanto o Exército ser utilizado no Rio de Janeiro, só que as pessoas do Rio estão cansadas. Uma ação de propaganda. Simples ação de propaganda. Sabe o que aconteceu agora, senador Jorge? No domingo, sai informação. Desde o dia 21 de agosto, o Exército não participa de uma operação, sabe por quê? Sem dinheiro. Falta de recursos. São os cortes orçamentários que o senador Capiberib falou. Está aqui uma nota do Estado-Maior Conjunto, que fala isso. Olha, nós estamos à disposição, mas precisamos de provimentos. Está aqui o general Vilas Boas, novamente, dizendo, conduzo seguidas reuniões sobre gestão de cortes orçamentários, impostos ao Exército oficial. Fazemos nosso dever de casa, mas há limites. Então, a questão da segurança pública no Rio de Janeiro está sendo tratada dessa forma, como propaganda. Eu, senador Jorge, discuto muito, porque as saídas fáceis, infelizmente, não resolvem o problema. Você sabe, novamente, o general Vilas Boas, sobre a utilização excessiva do Exército, garantia de lei e ordem, em conflitos urbanos. Porque o soldado do Exército é preparado para a guerra, senador Jorge Viana. Ele não é preparado para aquela situação em que você tem ali um conjunto de moradores, no Complexo da Maré, por exemplo, em que você tem que ter uma polícia que tenha proximidade com a população, que proteja o cidadão. Não, o Exército é outra coisa, é guerra. Nós não podemos esquecer que é a vida de gente ali, de crianças. Eu tenho argumentado muito isso, que talvez fosse mais fácil ir no coro de todo mundo. Vamos! Não. Nós temos que pensar mais profundamente, reformar nosso sistema de segurança público brasileiro. Senador Jorge Viana, nós somos a única polícia, você sabe que a polícia militar não investiga, é a única polícia do mundo. Ela faz o policiamento ostensivo e a outra polícia investiga. O que o policial militar pode fazer? Só prender em flagrante. Nada. Não há polícia nenhuma no mundo dessa forma. Não, ele pode também, ele corre risco todo dia, ele e a família são assassinados todo dia nessa tentativa de, sem respaldo constitucional, que poderia fazer uma investigação, saber até onde está indo, só fazer o enfrentamento, que é quem corre mais risco. Sinceramente, são os policiais militares. Claro, e os trabalhadores policiais estão sofrendo. É a polícia que mais mata e que mais morre também no mundo. É uma loucura o que está acontecendo no Brasil. E vale dizer, senador Jorge Viana, é uma guerra que é desproporcional, porque vende-se drogas na zona sul do Rio de Janeiro, no Leblon, Ipanema, Copacabana. Eu nunca vi entrar o caveirão, que é aquele carro blindado, dando tiro em Copacabana, Ipanema e Leblon. Mas entro nas comunidades carentes. E morre muita gente inocente nessa guerra toda. E eu estou muito preocupado com os soldados do Exército também, porque estão colocando numa guerra em que eles não estão preparados para fazer. Eu quero citar novamente o general Vilas Boas, que diz o seguinte, o uso das forças armadas em ações de segurança pública é desgastante, perigoso, inócuo. Aí ele começa a falar que o único estado em que não houve emprego foi São Paulo. E vai. Aí ele cita a participação do Exército no Complexo da Maré, agora há pouco tempo no Rio de Janeiro. E ele conta uma visita dele lá, diz o general Vilas Boas. Um dia me dei conta. Os nossos soldados atentos, preocupados, são vielas. Puxa. Perdi a última folha aqui. Ah, não, está aqui atrás. Preocupados, são vielas, armados. Continua o general Vilas Boas. E passando crianças, senhoras, eu pensei, estamos aqui apontando uma arma para a população brasileira. Nós somos uma sociedade doente. E lá ficamos 14 meses. Do dia em que saímos, uma semana depois, tudo havia voltado ao que era antes. Então, temos que realmente repensar esse modelo de emprego, porque é desgastante, perigoso e inócuo. É isso que a gente está vendo. Eu chamo a atenção porque na quarta-feira que vem, na Comissão de Constituição e Justiça, estão querendo votar a redução da maioridade penal. São saídas sempre mais simples que eles querem. Fazer o discurso, eu fico pensando. Qual é a lógica? Alguém acha que a gente vai melhorar a situação da segurança pública? Pegando, nesse sistema prisional nosso falido, já somos a quarta população carcerária do mundo. 622 mil presos. 40% de presos em prisões provisórias. Nós tivemos um aumento de 170% de presos nos últimos 10 anos. Melhorou alguma coisa? Colocar mais gente nos presídios? Então, quer dizer que a grande saída para essa juventude é encarceramento. Uma juventude que já está sendo exterminada. São 30 mil assassinatos por ano. 77% são jovens negros moradores das periferias. Está sendo exterminada pelo tráfico, pela milícia e pela violência policial também, de uma polícia despreparada. Agora vamos encarcerar. Vocês acham que isso vai melhorar a situação? Porque nós vamos colocar, senador Jorge Vila, nós vamos colocar esse jovem, sabe aonde? Nos presídios que são dominados pelo PCC, pelas grandes facções. Nós estamos agravando a situação. A excelência A.V. é lá de um presídio federal de Rondônia, que está sendo comandada essa ação lá na Rocinha, no Rio de Janeiro. O chefe da facção está lá em Rondônia, dentro do presídio, e criando o terror na Rocinha, no Rio de Janeiro. Claro. Na disputa de território. Eu sei que eu estou abusando, mas será que vocês me consideram mais três minutos porque eu quero acabar um raciocínio para o senador Capribe? Eu queria fazer uma pequena intervenção, porque, veja só, esse é um país de dimensão continental e a União não tem uma política de segurança pública para o país. Não existe. Não tem política de segurança. Nós, senadores, não temos com quem discutir segurança aqui no plano federal, porque foi delegado aos estados a segurança do cidadão. Nós não podemos convocar aqui quem nós vamos convocar para discutir segurança pública. Não temos, porque não tem uma política, não tem uma estrutura, tem uma Secretaria Nacional de Segurança Pública desvaziada, sem orçamento. Então, é fundamental que o Estado brasileiro tenha uma política de segurança pública que construa junto com os estados uma saída que não é essa que está aí. Essa guerra contra o tráfico faliu, faliu em todo o mundo. Nós temos que reconstruir políticas em aliança com a sociedade. Só isso que funciona. Não tem o Estado brasileiro perder o controle da metade do país. Perdeu completamente o controle. O povo quer sair dessa opressão. O povo brasileiro da periferia vive aterrorizado e sabe que ele pode ajudar a sair. Nós temos que reconstruir um modelo de segurança pública, aliando as forças de segurança e também a sociedade. Amanhã, eu venho tentando, pelo menos, forçar a União a criar um orçamento. Criando o orçamento, tem que ter política. Só tem política quando eu tenho orçamento, senão não existe. Não existe política pública sem orçamento. Então, amanhã está na pauta do Senado, é o segundo item da pauta, a PEC 24, que institui o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Segurança Pública. É para trazer para a União a responsabilidade de compartilhar a segurança pública dos brasileiros e brasileiras. Então, amanhã, está na pauta, institui. E esse fundo, eu peço o apoio para que a gente possa dar um passo adiante. Claro, senador Caperiba. Eu queria lembrar aqui, sabe quem? Darcy Ribeiro e Brizola. Porque Darcy Ribeiro e Brizola diziam de forma muito clara, menos presídio, mais educação, escola de horário integral. Eu tive o senador Jorge Viana em Campos, sexta-feira. Eu fui no Instituto Federal Fluminense. Nós tínhamos 140 escolas técnicas antes de Lula assumir. Ele transformou as escolas técnicas em IFES, passou a ter ensino superior. Aumentou para 644. E eu via de Campos, sabe o que é que tinha lá em Campos? Tecnologia, piscina, quadra de esporte, a juventude lá fazendo esporte, teatro. E eu vi que a gente teve, com todas as limitações nesse período da história, a inclusão dessa juventude filha de trabalhador na universidade pública. Jovens negros entrando nas universidades. Só que agora você tem uma política para a juventude, porque tem estudos que mostram. Quanto mais jovens no ensino médio, menos ele está cometido, participando de crime. Quando ele sai da escola, ele fica mais vulnerável. Pois bem, a gente teve uma política para a juventude. Qual é a política para a juventude agora? É o oposto de Daci e Brizola. É menos escola, menos educação e mais presídio, encarceramento. Porque os números estão aqui. Sabe qual é o corte da educação superior? Com o orçamento do próximo ano, 42%. Cai de 6 bilhões... Não, desculpa. Educação superior. Cai de 5... Cai de 8 bilhões e 700 esse ano para 5,9 bilhões. Redução de 32%. Essa educação tecnológica que eu falei, sabe o que vai acontecer? Era 7 bilhões e 900 em 2015. Caiu para 3 bilhões e 700. No próximo ano, vai cair para 2 bilhões e 800. Então, nós estamos tirando recursos da educação. E chama a atenção, senador Jorge Vila. Quando se fala de violência, e nessa fase de idade, para quem defende a redução da maioridade penal, nós estamos destruindo os SUAS. Esse ano, tudo que está ligado à pobreza está nos SUAS. O orçamento é de 2,3 bilhões. Sabe para quanto caiu? Para 67 milhões. Redução de 97%. Vai acabar aquela política assistencial que ir atrás dos menores que estão fora da escola, que estão fora das famílias. Porque hoje nós temos assistentes sociais que fazem esse trabalho de busca ativa. Não vai ter mais. Então, você veja... 6 milhões de pessoas voltando para a miséria e para a pobreza. 6 milhões... 6 milhões... É, em dois anos. Esse ano, a previsão são de 3,5 milhões a mais de pobres. Agora, você veja. Eles estão destruindo a assistência social, retirando recursos da educação e propondo como alternativa essa juventude e o encarceramento. Eu chamo a atenção disso e chamo a atenção também quando eu falei da questão do Exército. Você sabe que, em relação às Forças Armadas, há uma redução do orçamento de 6,8 bilhões esse ano para 1,9 bilhões no próximo ano. Um corte de 71%. O programa de proteção das fronteiras, o CISFROM, vai a zero. Por isso, senador Jorvino, que eu defendo muito que o Exército se concentre na fiscalização das fronteiras e das armas que entram no país, armas e drogas que entram no país. Mas eles querem mudar a situação, querem colocar o Exército para tratar de segurança pública. Eu encerro agradecendo a Vossa Excelência. Eu espero que, essa semana, a gente consiga impedir esse conjunto de propostas que querem aprovar aqui. Estão atacando o Estatuto do Desarmamento. Tem um outro projeto que eles querem acabar com o Estatuto do Desarmamento. E, na próxima quarta-feira, a votação da redução da maioridade penal na CCJ. Eu peço às entidades dos movimentos sociais. Mobilização. Porque, na vez passada, houve uma grande mobilização. E o Eduardo Cunha conseguiu aprovar na Câmara esse projeto e a gente conseguiu parar aqui no Senado. Agora está com a gente aqui no Senado. Eu peço mobilização da sociedade, porque é possível, sim, com mobilização, derrotarmos esse projeto aqui no Senado Federal. Muito obrigado, Sr. Presidente.